E o presidente da Ucrânia visitou a cidade de Bucha, nos arredores de Kiev. Segundo os ucranianos, mais de 400 corpos foram encontrados. Zelensky afirmou que é difícil negociar o fim do conflito diante de um massacre que a Rússia nega a autoria. O silêncio que sobrou nas ruas de Bucha é tão assustador como o impacto das bombas. Casas e veículos destruídos. Histórias que foram dilaceradas pela violência. Mas há sobreviventes como o senhor Oleg, de 62 anos, que ficou escondido no porão um cubículo de 2 metros quadrados. Os russos invadiram meu terreno, derrubaram meu portão com um tanque, me fizeram prisioneiro na minha própria casa. Ele contou que uma vez ele saiu por esse buraco com o celular para fazer a imagem dos russos, registrar o momento dessa invasão da propriedade. Foi quando um soldado russo botou na cabeça dele uma metralhadora, um fuzil, melhor dizendo. E ele pensou, vou morrer. A sorte é que um outro soldado russo disse, não mata ele. Dona Nádia, de 83 anos, testemunhou execuções, batalhas e muita violência. Eu sou uma mulher forte, mas confesso que me faltam palavras. Eu vi pessoas apanhando coisas horríveis, diz ela. Foi do lado de fora, perto de um fogão improvisado, que Nádia nos contou os horrores da guerra. E nos convidou para entrar no que sobrou da casa, atingida por um foguete. Esta rua virou um símbolo do combate entre russos e ucranianos na pequena cidade de Butchia, no entorno de Kiev. Bem aqui, uma coluna de tanques russos foi destruída. Os blindados permaneceram todos formando esse cenário. O presidente da Ucrânia foi até Butchia para avaliar a situação. E afirmou que é complicado negociar com os russos diante do genocídio e de crimes de guerra cometidos na cidade. A Rússia diz que as imagens dos corpos gravadas em Butchia são falsas. A Polônia, país que fica na fronteira com a Ucrânia, pediu a criação de uma comissão de investigação internacional sobre o alegado genocídio. Este investigador do Observatório dos Direitos Humanos afirmou que há fortes indícios de que houve crimes de guerra na cidade.